figurinhas e figuraças começando mais um vídeo para o nosso canal e hoje teremos mais um review foleraça onde a gente aqui abre um boneco estátua réplica e qualquer outra bodega do gênero do melhor modo possível para conseguirmos guardar a embalagem que é muito importante afinal temos que guardar o oxigênio dentro de armário para não perdê-lo no episódio de hoje temos um presentaço da turma do figuraças presente antecipado de aniversário deste lixo que vos fala que é um nft impresso da super 7 o mestre splinter ele foi adquirido lá no tadeu da penzendos e começando então o review eu preciso de uma ferramenta para poder fazer isso e eu vou usar uma serrinha né serrinha dessas tico tico teco teco toque toque bem gasta né vocês podem ver que ela já não tem nem mais cor mas é o suficiente para a gente conseguir abrir aqui então vamos lá e começando aqui pelo lado né a gente precisa tem um fecho aqui né da embalagem de papelão então a gente precisa fazer isso aqui antes eu vou usar a minha luva de mesa digitalizadora tipo gambit para poder né da mesinha tal para poder segurar meus dedos né não quero cortar nenhum deles mas como a luva é da mão direita aí eu vou usar a serra na mão esquerda tá bem gênio então vamos lá a gente tem que cortar aqui o fecho para conseguir tirar o boneco aí vamos lá aqui ó sai né fechinho da embalagem e aí a gente consegue abrir a parte verde dá para puxar bem aqui já e aí você vê ó embalagem de papelão da super 7 né bem caixa parda bonita tem do outro lado também tá para quem quiser para quem não souber abrir de esquerda tem da parte da direita também ó e aqui eu já fiz bagunça em casa tem que limpar né dá para deixar nada suja a gente pega aqui e ó para que serve a luva na verdade dá para proteger a mão você limpar e jogar aqui ó os fiapinho fechou na caixa aqui fechou a caixa e cansei da luva só embalagem parte de trás tartaruga ninja parte da frente e vamos tirar esse saco aqui um ridículo ó ó mestre splinter tem aí umas um símbolo sei lá que porra que é um casco símbolo tartaruga sucesso pela linha ultimates e vamos lá e aí é uma bonita embalagem grande muito grande é muito grande é muito grande e vou mostrar isso aqui com mais calma para vocês pegar aqui ó e cortar e cortar o desenho para vocês verem como é legal ae e para você e aí e aí e aí Vou tirar o resto aqui, ó. Pá, pá, pá. Joga aqui o lixo pra cá de novo, usando a luvinha. Depois a gente bota a luva pra lavar. Sujar aqui, sujou. Aqui, ó, o desenho. Pra vocês verem de perto. Iê, raro. O Mestre Splinter. Na embalagem, cheio de arma. Vem com esgotinho. Mais aqui, ó, pichação, esgotinho. Não agressa a bosta aqui. Tem um selo aqui. Que beleza. Dá pra puxar bem. Aqui. Aqui é tipo laranja, né? Você vai descascando, vai pegando. Aqui, ó. Tira mais um gomo. Tal. Vem pra cá. Com isso, eu acho que a gente já consegue tirar a figura. Vai na mão. Tira mais um pouco. Vou tirar o Splinter aqui, por calma. Aqui, ó. Vai precisar da serra de novo. Do outro lado, agora. Aqui. Aqui dá pra puxar já, na verdade. Vamos pegar o lixo de novo. Aqui não tem nem um porco. E aqui a gente já pode, ó. Puxar e derrubar todos os bonecos aqui do Rekmole. O Splinter, sem a parte frontal. Você vê que tem mais arma ali no fundo. Caiu. E vamos tirar o boneco daqui agora. Aí, ó. Embalagem, você pode ver. Virou um ótimo diorama pra nada. Tem a parte de baixo aqui que tá preso com o glurex. Não sei pra que que serve. A gente corta esse glurex aqui. Já foi, tem aqui também, ó. Aqui, ó. Aqui. E a gente puxa. A parte de baixo, ó. O que que a gente tem? O Splinter, ele vem com... Ele vem com duas roupas. Ele vem com roupa de tecido. E ele vem com essa roupa de plástico também. Aqui, ó. Roupinha de plástico. Pra quem não gosta de roupinha de pano. Tem essa opção aqui. Tem um botãozinho, ó. Você vai, bota lá no Splinter. Trava. E deveria travar, né? Deveria prender. Enfim, tá aí, ó. Timoninho de plástico. Depois a gente vê se é melhor ou não. Temos, seguindo aquele conceito clássico das tartarugas dos anos 80, um pack de armas que vem todas juntas pra você ir desmontando. Então, tem uma flecha... Três flechas gigantes. É... Não sei que porra é essa. Tem essa arma aqui, tipo cacetete. Que tá afiado. Duas estrelas ninja. Depois a gente vai soltar isso aqui também pra deixar. Ou não. A gente vê. Mas bonitas. Isso aqui é da hora. Isso aqui, se você conseguir pintar, dá pra usar fácil. Dá pra usar fácil. Temos uma tartaruguinha. O que é um vacilo. Porque só tem uma. Esquema de lado ainda. Ronaldinho gaúcho. Toco em evoi. Poderia colocar quatro, né? Tartaruga. Ficaria melhor. Vamos. Timoninho. Deixa aqui. E aí temos mais três pares de mãos. Uma toda aberta pra dar os golpes. Uma em forma de, sei lá, ninjutsu. Uma batendo assim. Talvez pra segurar algo. E a mão completamente fechada pra dar soco. E a mão que vem com ele tá em forma de segurar a arma. Vou tirar essas mãos daqui também. Vai, vai. Memória. Valeu. E aí, isso aqui a gente não usa mais. Aqui, ó. A mãozinha aberta. Vem pra cá. Mão aberta. Essa é a mão fechada. Socão. E a mão de vilão. Meio pra dar golpe. Meio pra vou te matar. Ou fazer a risada boá rá rá. Continuando aqui com essa outra parte. Vamos tirar o que dá pra tirar aqui de arma. Tem bastante durex aqui. Vamos usar a serrinha de novo. Aqui, ó. Tem estrela pintada também. Estrela ninjutsu. Ninjutsu! São duas que vem. Muito bom. Nota dois. Tem um... Esse aqui é um pedaço... Aquela mesma arma que eu mostrei antes. Essa aqui é a bainha. Né? Folhinha aqui, ó. Já prende ela. Aqui, ó. Aquela mesma arma lá sem pintar. Tem a versão pintada e aí tem a bainha. E aí você consegue fazer o... Encaixe. Ha! Aí, ó. Aí vira bem galinha. Cacetete. Muito bom. Temos... Temos... Um arco. Elástico. Temos a famosa... Ah, tem as flechas. Deixa eu pegar aqui. Pintadas. Aqui, ó. Pintadas. Aqui, ó. Três flechas. Vem três também não pintadas. As mesmas armas que tem pintadas, tem não pintadas. Mas aqui você pode ver que as flechas estão bem tortas. E só tá pintada o ferro mesmo a ponta. As pernas, não. Essa aqui, malandro, faz curva. Flecha do Matrix. Acho que tá boinha ainda. Temos ainda... A famosa... Bengalinha do Splinter. Né? Segura aqui. Temos o último acessório. Que é uma... Canequinha de cerâmica com fumacinha, ó. Sucesso. Muito bom. Com chá. Chamando os espíritos. Então, vamos soltar aqui o araminho. E tá aqui... Mestre Splinter. Da Super 7. Com a roupinha de tecido que eu achei bacana. Não vou botar de plástico, não. Vai dar trabalho tirar. E essa aqui ficou legal. Bem visual comics mesmo. Olhão preto. O rabo se mexe. Essa parte de baixo aqui, eu acho que se mexe também. Vamos ver. Olha, também se mexe aqui. É. Então, mexe aqui. E mexe aqui. Aqui. E aqui. Pra você conseguir deixar ele ajudar na pose de pé. Articulação boa. A gente tem que fazer ele... A gente tem que fazer ele... Eita. Vem aqui, ó. Fazer ele mais curvadinho, né? Como se fosse um velho mesmo. Segurando o bengala. Trocar a mão. Uma vai ser essa mesmo. Vai ficar com a bengalinha. Vamos ver a bengalinha assim. Vamos ver se a bengalinha passa assim fácil. Não. Tem que ser por cima, talvez. O espaço é bem pequeno aqui da mão, ó. Bem pequeno. Aí vai ter que forçar um pouco aqui. Se der, né? Ou a gente... Faz com essa mão aqui. Que talvez fique melhor. Acho que é apoiar assim. Bengalinha. Só apoiando mesmo. Fica com uma cara... Um visual um pouco mais natural. Do que segurar uma arma. Porque essa parte aqui não vai dar mesmo. E não vai dar pra usar ele aqui. Então a gente faz isso. Trocar a mão. Esquerda. Aqui. Encaixou fácil. Tá aqui, ó. Mão de demônio. A gente deixa ele de pé aqui. Apoia com o rabo. Deve dar até pra colocar alguma outra coisa aí. De repente ele segurando a canequinha mesmo. Com essa mão, será que dá? Com essa mão aqui eu acho que não vai dar não. Enfim. Mas esse é o Mestre Sprinter. Da Super 7. Figura muito foda. Muito foda. E, inclusive, está em promoção lá na Penzendolls. Fala com o Tadeu. Tá com 50% de desconto, hein, rapaziada. Na loja. Na Penzendolls. Corre lá enquanto ainda tem. Beleza? Espero que tenham gostado. Se não gostou, manda uma mensagem para o Bandsman. E é isso aí. Abraço a todos. Até mais.